Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta pra esse rapaz aqui Uá? Sim Qual é a habilidade mais básica da vida? Ou talvez uma das mais básicas? É lógico que é a conversação Conversação Só que é o seguinte, Madi Como conversar é algo intuitivo pra gente Quase ninguém para pra pensar que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida Ninguém nunca ensina a gente, né, como conversar Nenhuma professora te ensina Os pais dificilmente vão falar Filho, senta aqui que hoje eu vou te ensinar como ser um bom conversador Então pra resumir a ópera, Tico A gente trouxe aqui dicas práticas de como vocês desenvolverem conversas mais agradáveis e atraentes Envolventes Primeira coisa que vocês, a gente precisa prestar atenção é A pessoa com a qual você vai conversar tá afim de conversar? Você tem que ter o feeling ali, o time certo e saber se aquela pessoa tá apta pra você chegar e desenvolver um diálogo com ela Ponto básico, galera, não ignorem isso Não vai só considerando a sua vontade de querer conversar com a pessoa e esquecer da vontade e disposição dela Então as nossas dicas pra conversa, na verdade, elas vão ser pra qualquer tipo de conversa Mas abrindo um parêntese aqui pra situação específica de uma balada, em um bar A gente tem uma dica específica Não inicie a conversa pensando em conquistar a mulher Porque isso vai botar uma pressão nas suas costas E essa pressão vai se fazer sentir na sua abordagem Em como você vai puxar papo E aí não vai ficar muito legal, né? Vai ser um peso, né? E você falou certo, Tico Não comece a conversa já pensando na conquista Porque você vai estar começando pelo fim Então comece pelo início E como começa pelo início? A ideia, Mad, é você não ir com pressão nenhuma em cima da pessoa Tipo, você vai conversar com ela pra conhecer ela simplesmente Até porque, pode ser que depois de 3, 4 minutos de conversa Você perceba que você nem curtiu as ideias daquela pessoa Exato E você vai ser o que não vai estar interessado É verdade Então não vai querer impressionar a pessoa Porque isso vai botar um peso nas suas costas que é desnecessário Uma outra dica prática que eu acho que vem muito bem a calhar aqui Porque, sei lá, 90% de nós Temos o costume de quando a gente tá conversando De querer falar muito mais do que a gente ouve Muito E aí acaba virando um discurso Cara, você tem que encontrar ali um balanço, né? O meio tempo Porque daí sim vai ser uma conversação e não monólogo Eu lembro como eu já reparei muitas vezes Como em uma conversa Muitas vezes as duas pessoas não estão interessadas no conteúdo do outro É uma falando uma coisa dela Aí vem a outra Não, mas você não sabe comigo quando aconteceu isso E a outra Não, não, mas comigo, não sei o que Elas sempre querem falar delas Elas estão tentando puxar a linha do raciocínio pra elas Pro interesse delas E aí fica uma conversa totalmente de louco, né? Em vez de ser uma conversa São dois monólogos É Em um mesmo espaço É Entendeu? Então não é isso, galera Conversa é você ouvir E não só você não falar Porque não falar não é sinônimo de ouvir Ouvir é você estar atento ao que a pessoa tá dizendo Consumir o que a pessoa tá dizendo E se envolver com o que ela tá dizendo Exato Eu acho que é ouvir, absorver, processar Pra você poder ter uma análise depois do que ela falou Contribuir Contribuir E falar E aí, Média, já puxando a nossa terceira dica Ela vem no embalo da dica anterior Que é você não ficar interrompendo o seu interlocutor Então começa a perceber como é que você age nas suas conversas Se você interrompe muito o discurso do outro Porque quando alguém te interrompe você acha muito chato Então não é legal fazer isso com os outros também É uma boa dica Toma cuidado com o tipo de assunto que você vai abordar na conversa Tem aqueles assuntos onde a gente vai ficar falando mal De uma terceira pessoa que não tá ali na conversa E a gente faz muito isso, hein, pessoal Tipo a famosa fofoca É Isso é desagradabilíssimo Com todo o respeito Porque todos nós fazemos isso um pouco Mas isso não é digno Agora uma coisa também em relação aos assuntos, Média É você não ficar focando a conversa Só no que te interessa Você só ficar falando naquilo que te interessa É esquecer que tem uma outra pessoa com outros gostos também Você não vai parecer que você tá numa sessão de terapia também, né? É, também Mas procura, galera Quando você tá conversando com uma pessoa Identificar também quais são os interesses dela E principalmente quais são os interesses comuns que você tem Porque a conversa nem vai ficar forçada Quando você encontra alguém que tem interesse comum em você A conversa desenvolve meio que naturalmente Dentro desse tema também, Tico A gente pode falar pra galera Tomar muito cuidado com assuntos polêmicos Como, por exemplo, religião e política Mas tem que tomar cuidado com os comentários que você for fazer Pra eles não serem, de certa forma, desagradáveis Ou até denegrir o que a pessoa acha A ideologia dela Ou a religião que ela segue Não é que esse ambiente é um ambiente proibido Não é isso? Não Você pode entrar Como envolve muito emoção e menos razão Pode ser que, em vez de conversar, comece a ficar uma briga Se as duas pessoas não pensam igual E pode ser até que você saiba conversar sobre esses assuntos Mas talvez a pessoa não sabe É, então E aí não vale a pena você arriscar e entrar nesse ambiente Se você percebe que a pessoa ali não tá afim de abrir a cabeça E conversar amigavelmente Claro, pessoal Quando vocês estão conversando com alguém Vocês não estão numa palestra Então você não tem muito o que se preocupar com a sua oratória Com a sua forma de falar Mas eu diria, Mad Que uma preocupação mínima É importante a gente ter Porque senão A gente vai Falar, às vezes, confuso Às vezes, de uma forma que incomoda Quando a pessoa tem muita gíria Quando a pessoa tem muito vício de linguagem Isso é complicado, Tico E até mesmo a questão da pontuação Você saber pontuar na sua oratória A forma de falar Como ponto final, vírgula, exclamação, interrogação Isso a gente traz da escrita pra língua falada também E é importante você saber Separar as ideias Separar começo, meio e fim Não pra que fique bonito o seu falar Mas pra que seja eficiente Eficiente pra que outra pessoa consiga entender o que você tá falando Pra que você passe a ideia que você queira passar E se você quiser Eu acho difícil que alguém use essa dica Mas eu vou dar de qualquer jeito Grava uma conversa sua com uma pessoa Pra depois ouvir de fora Porque, por exemplo, às vezes você pode falar muito rápido E nem percebe Se atropelando nas palavras Às vezes você fala muito devagar De forma monótona Às vezes você fala gaguejando um pouco E não percebe Meio que travando o discurso, sabe? Às vezes tá nervoso, né? Exatamente Então é super importante, gente Tomar esse cuidado E dentro do possível Falar pausadamente É? Faz sentido Bom, Tico A gente sabe que em muitas conversas Às vezes é exigido da gente Ou até mesmo a gente Faz questão de colocar ali A nossa opinião Óbvio Muitas vezes a conversa tá só em cima de opinião Exato O que você acha Eu acho isso Eu quero aquilo Uma coisa importante aqui É que opinião é diferente de razão A sua opinião Não quer dizer que aquilo é verdade É o seu modo de ver Aquele determinado assunto Que a pessoa pode ter a dela Então a gente tem que tomar muito cuidado Pra não colocar a nossa opinião De uma forma incisiva Falando essa é a verdade absoluta E ponto final Porque a pessoa vai te achar um arrogante Vai achar que você é um puta prepotente Vai falar Puta, esse cara aí Ele acha que ele é o rei do mundo Com certeza vocês conhecem pessoas Que ficam colocando as suas opiniões Como se fosse a verdade absoluta É E se você contesta A pessoa se descontrola E começa a ficar nervosa Puta, aí é irritante Falar com gente assim Eu me irrito muito fácil Com gente assim E isso me incomoda Muitas vezes, Med Porque geralmente Ou em muitos casos As pessoas começam uma conversa Como se fosse um ambiente de batalha Onde tem que sair um vencedor Não é conversa É muito pelo contrário É um debate Eu diria até Negativo Improdutivo Porque quando você entra nesse clima Numa conversa De fazer o seu ponto de vista Prevalecer em detrimento do outro Você não tá aberto Pra ouvir o outro Então a gente volta naquele item Do ouvir Exato Você não tá nem ouvindo O que a pessoa tá falando Tipo, você fala Quando a pessoa retruca Você já tá pensando Em como você vai retrucar Você não tá de cabeça aberta Pra ver se o que a pessoa Tá falando faz sentido Pra mudar o seu ponto de vista Então é o seguinte Quer dar uma opinião? Dê Mas saiba que é uma opinião Que não é fato Quando você fala de fato Aí é fato Galera, antes que a gente vá embora A gente tem algumas conclusões finais aqui Que a Clarice Lispector Deixou aqui como sugestão E a gente acha muito válido Colocar isso pra vocês Então vamos lá Tico No ping pong vai Não se vanglorie a respeito de si mesmo Nem de suas relações Abstenha-se de dar a sua opinião Quando vê que esta pode ferir alguém Não comente os problemas pessoais De seus amigos ausentes Procure assuntos agradáveis e construtivos E ao falar Olhe bem nos olhos do seu interlocutor Fechou? Eu acho que seguindo essa cartilha Não tem erro Não tem erro Então é isso Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aqui pra gente Se você caiu aqui agora Não conhece o Elombre Se inscreva Nós subimos vídeos de De segunda a sábado Silvão É isso aí Essa é a grande novidade Que a gente trouxe pra vocês E se você quer acompanhar Os nossos bastidores Siga as nossas redes sociais Os nossos instas Tanto os pessoais Quanto o do Elombre Que a gente sempre posta stories E fotos lá da redação Falou pessoal Falou turma